Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Conheça a França, parte 1. Ó o louco, ó o Coringa lançando o quadradinho. Mano, boa noite pra vocês. Caralho, não sou eu... Que porra é essa? O SPK mamando no helicóptero. Cara, que porra é essa? Que porra é essa, cara? SPK com microfone pra daria. Você vai cobrar juros por cima disso? Sem juros, peraí. Cara, você sabe que a gente tá na rádio Fraun 5... Cara, mas isso aqui é muito antigo, viado. É que eu tô prestando atenção aqui no negócio. Sete. Sim. Tá. Então fechou. A Suzy usou me pôs da bala pra raspar a xereta. Ai, não, gente. Que? Toda a minha fica. Aquela história eu já vi. Aquela história eu já vi. E aí E aí E aí E aí